No vídeo anterior, esqueci de mostrar pra vocês o resultado das mechas, ficou lindo o cabelo da minha cliente, aí eu vou botar aqui pra vocês verem o antes e o depois, confere aí. Ficou bonito, né? A gente tirou um pouco do amarelo e deixou ele mais branquinho, uma corzinha mais uniforme da raiz da ponta. Eu amo esse trabalho, eu amo, amo, amo ver a felicidade das minhas clientes. Vou almoçar agora, o Manu fez uma comida pra mim, um carreteiro, botou até uma bolacha aqui dentro, um biscoito. Ele gosta de misturar doce com salgado, fica bom as misturas dele, mas mistura meio doida, mas fica bom. Tô fazendo um chazinho de gelatina pras minhas clientes, é só você ferver um litro de água e dissolver uma caixinha de gelatina, assim ó. Tem que tomar bem quentinho, fica uma delícia, muito gostoso. O Carolzinho tá trabalhando, o Manu tá trabalhando e eu vou aproveitar agora de tarde pra colocar algumas coisas em ordem. E também vou aproveitar pra... quero arrumar o cabelinho da Carol aqui na frente e fazer umas luzes no Manu. Então, vou aproveitar a tarde pra fazer isso, porque eu já tinha algumas coisas pra resolver e aí eu não marquei nada pra de tarde. Então, já vou aproveitar e resolver minhas coisas e já faço as coisinhas deles também. Consertamos o cabelinho da Carol, ó. Tiramos... tinha umas mechinhas aqui mais... que ela tinha feito mais escurinhas, ó. Mais clarinha, aí a gente tirou agora. Deu. Consertado. Tá linda, maravilhosa, bem lisa. Isso. Poderosa. Olha só que maravilhosa. Essa CV definitiva, cabelo lisinho, lisinho, lisinho. Olha isso. Olha o brilho. Maravilhosa. Arrasou o Carolzinha. Olha o Manu ali. Ui, tava aqui entertido aqui no... Como eu versando, hein. Tô... Tô deixando meu cabelo igual no Jack Keane. Isso. Estamos fazendo um tratamento pra ele ficar mais bonito que ele já é. Agora é sete horas da noite, o Manu ainda está atendendo. E vou esperar ele. Iluminar. Porque eu botei um... Um hidratante no cabelo dele. E aí... Termino o cabelo dele. E vou pra casa. Fiz umas luzes nele. E... Aí agora a gente... Botou um... Um castanho. Pra ficar tipo... Um moreno iluminado. Depois eu mostro pra vocês como é que ele ficou loiro. Como é que ele vai ficar... Como um moreno iluminado. E aí amanhã a gente vai continuar mexendo. A gente tá fazendo arte junto. Eu disse... Mas ele fica bonito de qualquer jeito. De todos os jeitos ele fica bonito. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mas no próximo vídeo. Esse vlog fica por aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.